Bom, gente, estou aqui com o Dr. James Lima, médico dermatologista, e a gente vai falar sobre peeling de fenol. Recentemente, recentemente não, na verdade é um procedimento que já é realizado durante muitos anos, né, Dr. James. Mas, recentemente, repercutiu, infelizmente, a morte de um paciente que fez peeling de fenol e não resistiu, né. Já, já o Dr. James vai explicar pra gente. Mas, antes disso, ele vai dizer o que é o peeling de fenol. O que é isso? Bom, bom dia, né. Obrigado pelo convite mais uma vez, prazer estar de volta. O peeling de fenol, todo peeling é um procedimento que a gente faz pra gerar uma corrosão, uma queimadura na pele pra que ela se regenere. Essa regeneração da pele pode ser feita pra que a gente trate diversas condições da pele. Tratar manchas, tratar poros nos peelings que são mais superficiais, tratar cicatrizes e flacidez nos peelings médios a profundos. Geralmente, o peeling de fenol é um peeling considerado de médio a profundo. É um procedimento em que a gente aplica um ácido corrosivo, o fenol, sobre a pele do paciente. E esse ácido, ele serve pra promover essa queimadura controlada e, com isso, gerar uma renovação daquela pele. Queima a pele. É, é uma queimadura controlada. Gente do céu. Então, essa queimadura, quando tá bem indicada e bem realizada, tem resultados incríveis, excepcionais. É uma melhora muito intensa de rugas profundas, do envelhecimento da pele, da flacidez importante e até de alguns tipos de cicatriz de acne também. Aquelas marquinhas. Aquelas acnes profundas, né? Aquelas marquinhas, aqueles furinhos profundos que ficam depois da acne melhoram também. Doutor, então ele não é proibido? Ele é um procedimento... Não, de jeito nenhum. Ele é um procedimento realizado, regulamentado, que funciona muito bem, tem boas indicações e que, inclusive, ele é realizado há décadas. Ele foi criado na década de 1920. Na década de 1950, ele começou a ser mais popular, mais difundido e, desde então, ele tem sido realizado pelos dermatologistas. A gente, no Brasil, tem mais de 50 anos realizando o peeling de fenol. E aí vem a pergunta, quem pode realmente utilizar, fazer o procedimento, né? O profissional. Exato. O peeling, geralmente, é um procedimento médico. O peeling de fenol, ele precisa ser realizado pelo médico dermatologista e, especificamente, o peeling de fenol, muitas vezes também pelo cirurgião plástico. O peeling de fenol pode ser feito localizado, por exemplo, só ao redor dos olhos, para aquelas linhas finas ao redor dos olhos. A pessoa fica desse jeito aí. Esse é o pós do peeling de fenol. Deus me defende. Esse antes, né? A esquerda é o antes. A imagem do centro é entre os 5 e os 7 primeiros dias. E a imagem do pós é o resultado de um peeling de fenol. Você vê que tem uma melhora importante da flacidez ao redor dos olhos. No caso dela, foi um peeling de rosto completo, né? Então, tem pacientes que, às vezes, rejuvenescem o equivalente a 15, 20 anos. É um rejuvenescimento importante. Mas, em compensação, é um processo importante também. Então, você não pode fazer com qualquer um. Quanto tempo dura esse processo, né? Esse processo. Essa fase inicial, que é a fase que a gente vê com essa vermelhidão, com essas crostas, dura em torno de 7 a 10 dias. Depois desse processo, começa a ter uma vermelhidão na face. E essa vermelhidão, ela costuma durar um pouco mais. Às vezes, em torno de uns 2 a 3 meses. E aí, a partir daí, é que a gente começa a perceber os resultados do peeling. Que loucura! Quanto tempo que o peeling de fenol fica no rosto da pessoa? Quando a gente coloca, o fenol começa a penetrar imediatamente e já vai gerando a queimadura até então. A gente controla... Olha lá, o rejuvenescimento importante ao redor dos olhos. Muito grande. E aí, a gente... Foi bem significativo. Bem significativo, né? Ou seja, não tem nada, nenhum procedimento hoje. Eles criam laser, criam tecnologias. Não tem nenhum tratamento que consiga entregar esse resultado. Agora, é um tratamento que precisa ser feito com toda cautela, com todo cuidado, com médico dermatologista. E o mais importante, precisa ser bem indicado. O fenol não é pra quem quer fazer. O fenol é pra quem pode fazer, quem tem indicação de fazer. Direto, recebo gente que chega lá na clínica, ah, eu quero muito fazer fenol. A gente vai examinar e vê que a pessoa não tem indicação. Então, não vamos fazer. Como seria a indicação? Quem pode fazer o peeling de fenol? A gente precisa avaliar, o médico dermatologista tem que avaliar pra saber se tá adequado. Mas, geralmente, a gente indica pros pacientes que têm a pele mais branca, pros pacientes que têm um envelhecimento mais importante, pros pacientes que têm cicatrizes de acne associadas à flacidez intensa, ou linhas finas muito refratárias ao redor dos olhos e ao redor da boca, que é o fenol localizado. Ele pode ser localizado só nessas regiões, que é um procedimento mais tranquilo, a gente faz no consultório, ou ele pode ser um fenol do rosto completo, que aí a gente tem que levar pra um hospital, pra um centro cirúrgico pra fazer. Que é realmente uma cirurgia... É uma cirurgia química. Química, né? Que complicações pode ter e que pode ter levado à morte dessa pessoa que repercutiu em todo o Brasil? Então, o fenol, ele é um composto que, ao atravessar a pele, ele é metabolizado em outros órgãos do nosso organismo. Ele vai passar pelo nosso fígado, pelo nosso rim e pelo nosso coração. E ele pode ser tóxico pra esses órgãos, ele pode gerar problemas pra esses órgãos. Então, geralmente, no preparo de um peeling de fenol, é rotina a gente pesquisar se esses órgãos estão funcionando bem. Então, é como se você fosse fazer uma cirurgia plástica, então tem que ter todos os exames em dia. Exames pré-operatórios, a gente solicita pra ver se tá tudo bem. E o... porque a gente sabe que ele pode gerar essa toxicidade, ele pode ser tóxico pro coração, que pode ter sido a causa da morte. Ainda não se sabe a morte do rapaz que aconteceu, a perícia ainda tá avaliando, mas isso é uma das prováveis causas. Também pode ter acontecido alergia ou intoxicação por anestésico. Porque como é uma cirurgia química, a gente precisa fazer anestesia. E ninguém sabe como que foi realizado isso, foi numa clínica, na verdade não era uma clínica, um estúdio de estética, que parece que não tinha regulamentação. Então, assim, é importante, todo procedimento estético que você vai fazer, é importante procurar saber um lugar confiável, e um profissional, né? Aqui tem pergunta de telespectador, é perguntando qual a durabilidade do peeling de fenol. Mais de 10 anos de resultado. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. É uma queimadura profunda, então ele costuma entregar um resultado duradouro. A Célia tá perguntando quais os exames pré-procedimento. Geralmente, a gente pede testes do coração, pra ver se tá funcionando tudo bem. A gente pede exames de sangue, pra ver como é que tá funcionando os rins, como é que tá funcionando o fígado, se tá tudo bem. E a gente avalia a pele de um modo geral, pra ver se aquela pele tá adequada pra fazer o procedimento. Se você realmente pode ou não. Existem riscos de câncer pós o peeling de fenol? É, se a gente fizer uma queimadura profunda, intensa, aquela cicatriz de queimadura poderia gerar, mas pra isso teria que ser um procedimento muito mal executado. O fenol bem executado é um procedimento seguro, eficaz, com resultado incrível. Entendeu? Pode ser feito em, pergunta de telespectador também, perguntando se pode ser feito em outras partes do corpo. Não. A gente tem peelings que podem ser realizados em outras partes do corpo, pra flacidez, pra manchas também. Mas o fenol não é seguro em outras partes do corpo, apenas na face. Por conta dessa intoxicação? É, o fenol precisa de áreas com muitos folículos, pra que ela se regenere bem. Na face a gente tem muito folículo, no corpo a gente não tem tanto, então ele não consegue se regenerar tão bem de uma queimadura tão profunda. Então a chance de complicações é muito maior. Gente, é impressionante, viu? Realmente, mas a pessoa fica deformada, doutor Jair? É, geralmente, é um pós-operatório, né? Num pós-operatório é comum a gente ter esse pós chato, complicado, mas que muitas vezes o resultado compensa. Agora uma coisa importante pra eu falar, porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não vou entrar nisso porque eu não quero passar por esse pós tão sofrido, então deixa eu envelhecer naturalmente. Naturalmente? Não necessariamente. Às vezes a gente tem procedimentos menos invasivos, com pós muito mais tranquilo, procedimentos mais tranquilos, que tem o mesmo resultado. Menos risco, com resultado muito bom também. Sabe? Não, às vezes não comparável a um resultado de um fenol, mas um resultado muito bom, que nunca nos casos mais leves, a gente já consegue melhorar sinais de envelhecimento. Estão perguntando se precisa fazer mais de uma sessão de pilim de fenol. Geralmente não é comum. O fenol, geralmente, o mais comum é que a gente faça sessão única. Nos pilim médios, que muitas vezes a gente realiza também para flacidez, para cicatrizes, é comum a gente precisar de mais de uma sessão, porque aí a gente tem um pós mais tranquilo do que esse aí, mas um resultado também um pouco mais leve, então por isso a gente pode fazer mais de uma sessão. Estão perguntando aqui sobre dor. É, o fenol é um procedimento doloroso. Então por isso a gente faz anestesia. E aí com a anestesia ele fica um procedimento super bem tolerado. O paciente, inclusive, do caso, comentou numa reportagem que tinha sentido muita dor durante a aplicação. Então é importante... Então anestesia, provavelmente... Gente, que loucura, né, doutor? A partir de que idade a pessoa pode estar procurando esse tipo de procedimento, doutor? Antigamente a gente tinha uma tendência a indicar o fenol somente para pacientes idosos, pacientes com uma flacidez intensa, severa. Hoje em dia a gente tem indicado também para pacientes mais jovens quando já tem alguns casos de flacidez intensa. Mas não é comum, por exemplo, abaixo dos 40 anos a gente indicar o peeling de fenol. Existem alternativas mais seguras, com um pós mais tranquilo, que já conseguem entregar um resultado bom. Tá vendo aí, né, gente? Então, tudo que você for fazer, independente do procedimento, o importante, acho que a mensagem que a gente quer trazer aqui para vocês é que você tem que procurar um profissional qualificado, né, doutor Janos? É, com certeza. Para não acontecer esse tipo de coisa. Enfim, a gente já viu diversas reportagens, diversos casos de pessoas que infelizmente perdem a vida por conta de procedimentos que são feitos com profissionais que não são gabaritados para fazer. É, estética, ainda mais agora no meio das mídias sociais, a gente vira muito refém de profissionais que não são aptos, habilitados a fazer o que estão fazendo e por terem muitos seguidores nas redes, por terem muito engajamento, acabam tomando uma credibilidade que não deviam ter. Então, é importante, você vai procurar um profissional, procura a formação daquele profissional, qual a profissão dele, qual a especialização. A gente sempre fala de procurar o médico e procurar o médico com RQE. Se você está na dúvida, bota no Google RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Significa que aquele médico é realmente especialista no que ele está falando. Todo médico que é especialista tem um número de registro de qualificação de especialista. Está na dúvida, busca no Google RQE. Importantíssimo. Importantíssimo você trazer essa pontuação. Tem pergunta, quanto tempo depois você pode ter exposição ao sol? O fenol a gente pede no mínimo dois meses sem exposição solar depois do procedimento. Já pensou a gente aqui? Em Teresina pode ser feito, mas com todos os cuidados, né? A gente tentar o máximo de proteção solar, ficar guardadinho em casa. Aqui em Teresina é mais comum a gente fazer localizado. Ao redor dos olhos ou ao redor da boca. Pode trazer escurecimento da pele? Pode, pode trazer. Por isso que a gente precisa. Porque é uma queimadura profunda que ativa os pigmentos da pele. Então, por conta disso, a gente precisa de um preparo antes para evitar as manchas e também, depois do procedimento, evitar a exposição solar. Mais pergunta, se pode, se a cicatriz pode ser permanente, se a cicatriz deixada pode ser permanente e se pode prejudicar algum funcionamento da estrutura do rosto? Se for feito de maneira inadequada, sim. Se for feito de maneira adequada, geralmente não deixa cicatrizes e o rosto fica com o seu funcionamento normal. Normal, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? O fenol é exatamente isso. Se precisa ser bem executado, ele é um excelente tratamento. Agora, se for mal executado, mãos inexperiência, ele pode trazer problemas. Tá aí. A gente está vendo imagens aí. Aí é de uma pessoa que fez no rosto tudo. É, esse tratamento... Esse rapaz tratou aparentemente para cicatrizes de acne, né? De acne, né? Aí você vê o pós-procedimento dele, né? Para cicatrizes de acne, tem vários tratamentos que melhoram muito. Não necessariamente só o fenol. Às vezes a pessoa está em casa e fala, ah, eu tenho cicatrizes de acne, mas eu não vou passar por isso aí. Tem um monte de coisa mais tranquila para fazer. Mas tem alguns casos que o fenol melhora muito, com certeza. Entendeu? Gente, eu me assusto só de olhar para esse negócio. É sério. Não é... Eu me assusto de olhar para esses procedimentos aí. Olha lá a diferença do rosto lá. Não. Resultado muito bom. Mas também a pessoa tem que saber onde está pisando, né? Porque é uma cirurgia química, não é um procedimento qualquer. Ficando a mancha, pode sair ou você vai ter que conviver com essa mancha? Depende da mancha. Tem algumas manchas que são transitórias, são mais fáceis de tratar. Geralmente as manchas mais escurecidas. Outras manchas, mais claras, mais rosadas, são mais difíceis de tratar. Podem ser permanentes. Essa moça fez... Essa aí melhorou bastante, viu? A olheira, né? O escurecimento da olheira aí dela. Antes ela botou só o antes e depois, ficou... É, é verdade. Sensacional, olha só. Mas, ó... Gente, estou impressionada. E hoje a gente está falando aqui... Você que está ligando a TV agora, aqui assistindo o nosso Bom Demais, estamos falando sobre pilim de fenol com o Dr. Jamis Lima, médico dermatologista, né? E, assim, muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Pode mandar pergunta, que ainda dá tempo para a gente responder mais alguma. Está perguntando aqui, mais uma vez, sobre os efeitos colaterais. Efeitos colaterais, né, doutor? É, é isso que a gente falou, né? Os efeitos locais e sistêmicos nos outros órgãos, quando faz o rosto completo. Problemas de coração, doutor, pode fazer? Precisa ver qual o problema, exatamente, e se está bem controlado. A gente observa muito, porque o fenol pode ter essa toxicidade para o coração. Quanto tempo dura o procedimento? Em torno de uma hora, mais ou menos, entre uma e duas horas, no máximo. Então, até que não é tão demorado, sim. É, mais ou menos, né? Uma hora você faz... E é um procedimento que a pessoa precisa ser feito. Se for no rosto completo, precisa ser feito com o paciente, monitorização do coração. O coração precisa estar monitorizado o ritmo, se está tudo bem, porque ele pode causar alterações do ritmo da batida do coração. Muitas vezes a gente faz com anestesista dentro da sala, porque se tiver qualquer descompensação respiratória, a gente já está no ponto para poder fazer. Então, precisa ser realizado em centro cirúrgico. Gente do céu! Pós-operatório, doutor, de uma cirurgia é comum, né? É o repouso em casa, cuidado do sol, evitar e os cuidados locais, né? A gente aplicar os gés de regeneração da pele para que ela se regenere sem as rugas de antes. Tá aí, gente! Pode ter algum problema, tipo, deu tudo certo com a minha aplicação de pilim de fenol. Pode ter algum problema depois de tudo estar pronto? Tipo, algum problema sistêmico, doutor? Não, depois é mais raro, é mais difícil. Mais difícil? Depois que já cicatrizou tudo, a gente já saiu daquela fase inicial, as complicações geralmente estão nos dois ou três primeiros meses. Aham, depois está tudo ok. Depois é só sucesso. E ele vai melhorando. Vai melhorando? Porque ele vai estimulando a produção de colágeno ao longo do tempo, então cada dia que passa a pele vai melhorando. Última pergunta, está perguntando se pode fazer algum outro procedimento depois do pilim de fenol. Pode, pode. Inclusive a gente recomenda, porque a pessoa não é porque fez fenol que ela vai parar de envelhecer. Aham. Então todos os procedimentos estéticos, mesmo o fenol, o ideal é que a pessoa sempre fique fazendo manutenções ao longo da vida, porque a gente continua envelhecendo. Não necessariamente o pilim de fenol, né? Provavelmente não será um novo pilim de fenol. Talvez pilings mais leves ou outros procedimentos para flacidez, que tem um resultado muito legal. Doutor James, muito obrigado por você estar aqui hoje junto com a gente. Imagina, eu que agradeço. Trazendo e esclarecendo sobre esse tema, esse assunto. E o que fica aqui, gente, para você que está nos acompanhando, vai fazer qualquer tipo de procedimento estético, cirúrgico, procura um profissional capacitado, gabaritado, para você ter a certeza de que vai ter um resultado que você deseja e que vai correr tudo bem, né? Com certeza. Procura um médico dermatologista que seja especialista. Doutor, muito obrigada. Obrigado.